Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Neste vídeo eu vou falar aqui do concurso público do Estado de São Paulo para professores. Aqui saiu o resultado das cotas raciais, que foi o procedimento de hetero-identificação para saber se a pessoa que se autodeclarou negra de fato é negra. Já tem uma lei, já tem um tempo que vem se estendendo, de que é preciso fazer essa conferência, porque antigamente a pessoa se autodeclarava e isso bastava. Hoje em dia não. Tem a autodeclaração, você preenche o documento alegando que se declara negro e que pode responder a possíveis processos se estiver cometendo uma fraude. E ainda além disso, passa por um procedimento de verificação de fenótipo. A pessoa vai te olhar e ver se realmente condiz com o que você está dizendo. Na descrição do vídeo tem o link do ColaboraConcursos, do texto que eu fiz, resultado das cotas raciais do Estado de São Paulo, 2.607 candidatos eliminados. Eu sei que esse assunto que eu estou falando aqui não é uma novidade. Muita gente já falou por aí, só que assim, da maneira que eu falo, do jeito que eu falo, a maneira única e muita gente espera, até mesmo quem não gosta de mim, espera a minha opinião porque normalmente são assertivas. Não porque eu sei tudo, porque a minha experiência em concursos é vasta. Então vamos lá. Primeiro ponto, primeira coisa. A porcentagem de deferidos foi bem alta até, 81,77. É assim, vamos dizer que foi razoável. E é considerável relativamente alta, quase 20%, os indeferimentos. Aí eu achei assim, você pensa, poxa, de 100 pessoas, 20 foram indeferidas, é um número até expressivo. O primeiro ponto que eu acho que aí não tem condições, acredito que, eu sempre gravo vídeo um dia antes, acredito que nessas alturas do campeonato já deve ter acontecido a retificação, porque aí não tem como. Você tem 954 indeferidos, só que como fraude. A Vunesp fez essa publicação e aí não tem como, eu tenho quase certeza que erraram nessa publicação e que precisam tirar essa justificativa, que eles colocaram lá, que é a resolução 78 de 17 de outubro. que é publicada no Diário Oficial. Enfim, você tem os candidatos. Aqui, achei. De acordo com o item 24 do capítulo 7 do edital de abertura do concurso público. É de acordo com o capítulo 7 do edital do concurso, o item 24. Se você vai no item 24 do concurso público, estou com o edital aberto aqui, achei que finalmente constatada a falsidade da autodeclaração, o candidato será eliminado desse concurso, conforme previsto no artigo 4. E aí tem a lei estadual que rege essa questão das cotas raciais. Está um absurdo, não tem nada a ver, não é bem isso, não tem como mais de 900 pessoas terem cometido fraude. Acredito que, se não já aconteceu, vai ter a retificação dessa parte aqui, de acordo com o item 24. Mas, vai se encaixar nos 23, que é um antes, que eu coloquei no blog. Aí sim. Pode acompanhar, vai ter essa retificação. Eles vão trocar o 24 por 23. O candidato, o 23 é o seguinte, o candidato que deixar de cumprir qualquer uma das exigências relativas ao processo de heteroidentificação, será eliminado deste concurso público. Então, assim, no meu entender, não cumpriu com o procedimento de heteroidentificação. Foi considerado indeferido. Então, assim, ele não cumpriu essa exigência, que é o quê? Ser deferido nesse processo de aferição. No meu entender, seria isso, tá? Mas, ah, professor, não acho que seja isso. Enfim, você talvez interprete de outro jeito. Mas, eu já vasculhei esse edital do concurso, eu li, reli, trilhi, e não tem nenhuma ressalva que diz assim, olha, se o candidato foi considerado indeferido no processo de aferição, ele vai doar para a concorrência. Ou sai da lista dos negros. Não, não é isso. Em todas as passagens, em todos os itens, fala em eliminado o concurso. Não tem nenhuma questão assim que diz que ele pode sair da lista e ir para a concorrência. Que, na minha opinião, é o que deveria ser para esse concurso. É o mais... É o certo, é o correto. Eu não acho justo a pessoa passar por todo o processo de heteroidentificação, de avaliação, e assim, porque não teve maioria de votos, vamos dizer assim, para ser considerada negra, a pessoa simplesmente ser eliminada do concurso. Vamos entender? se ela está ali, é porque ela tem aquela consciência de que, poxa, eu sou negro, eu sou negra. Então, se a pessoa se sente, entende como negro, mas, talvez, aos olhos da sociedade, não seja. Porque o que pega mesmo, nessa questão das cotas raciais, é a aparência. É a pessoa olhar assim e falar, é negro, essa pessoa é preta, ela é parda, enfim, e essa aparência, de certa forma, que gera o preconceito, que traz toda a dificuldade social para a pessoa, são as barreiras sociais, a questão do racismo, e a gente já sabe, não é uma coisa que a gente tem que estar debatendo aqui, que já é amplamente conhecido por todos aí. Então, a pessoa tem certeza, mas gera dúvidas, enfim, aí você vai simplesmente eliminar a pessoa do concurso, não acho interessante. E essa questão da fraude é muito séria, porque a fraude, é a certeza que eu vou ratificar, a fraude, se aconteceu, a banca organizadora é obrigada a fazer a denúncia do Ministério Público. Então, não é o caso. Por isso que eu falo, fique tranquilo, que não é por fraude, a Unesp não vai denunciar 954 pessoas por fraude, é um erro, provavelmente é o item 23 que ela quis dizer, que não cumpriu a exigência relativa ao processo. É isso. Então, não atingiu a meta que era o quê? Deferimento. Ficou indeferido, não cumpriu. Não era, vamos dizer assim, nego suficiente. é difícil até pensar o que será que como que foi esse procedimento? Me disseram assim que ah, eles perguntaram que livro que eu li ou que livro que eu gosto ou que me identificam. Sei lá, isso é pergunta que eu vou fazer e uma avaliação. Eu acho assim, que nesse caso, tem que perguntar o nome da pessoa, o CPF, você se alterclara como ah, eu sou negro e pronto. A pessoa está olhando ali. Não precisa ficar batendo papo. É só olhar as características da pessoa, se ela é preta, parda. E é isso. O meu entender é isso. Mas, quem teve um indeferimento no sentido de processo pode ficar tranquilo que não haverá a denúncia ao Ministério Público porque é um absurdo, é descabido, não é possível. E outra coisa, as pessoas, a pessoa que cometeu uma fraude e vai lá presencialmente, não tem o menor sentido. Então, é disso aí vou tirar. Só que, infelizmente, eu não vi nada no concurso falando que a pessoa que ficou indeferida vai permanecer no certame, mesmo que na ampla concorrência. Não tem nada nesse sentido, a não ser que venha alguma retificação. Eu acho, assim, que esse concurso vai ter muita coisa aí para acontecer. Não sei, não estou, assim, vendo com bons olhos o desfecho disso, não. Vai rolar muito processo e, sim, as pessoas que ficaram indeferidas, mesmo pelo item 23, serão eliminadas do concurso pelo que a gente vê no edital. Qual é isso? Me perguntaram a respeito, eu não quis responder de bate-pronto, por quê? Quando tem esse negócio de cotas raciais, me perguntaram assim, a pessoa que foi indeferida vai continuar na lista? Na ampla? Eu respondi para a pessoa, à noite eu dou uma olhada, o que eu tive que fazer? Tive que ler o edital do concurso. A parte, lógico que eu não li tudo, mas eu peguei a parte das cotas raciais e li bastante essa parte e entendi que se o indeferimento elimina do concurso. Diferente do concurso de São Paulo que já tem ressalva. Ah, seja indeferido e não for comprovada má-fé, a pessoa permanece na lista da ampla concorrência. Agora, se tem má-fé, aí é eliminado do concurso. Então, assim, na Prefeitura de São Paulo já tem essa ressalva em vários editais. É assim, a pessoa passa por todo o procedimento, é indeferido, vai para a lista da ampla concorrência. Claro, se não tiver má-fé, é mais no sentido de o que seria má-fé? Eu penso, a pessoa é visivelmente branca, cabelo loiro, olhos claros, traços finos, branco. Então, assim, tipo, você olha para a pessoa e fala, o Andina é um arquês, é um alemão. Não tem como. Aí eu acho que se enquadra na questão de fraude. agora, se a pessoa é moreninha ali, não é, não é fraude, é dúvida. E eu até comento muitas vezes assim, nesse tipo de concurso que vai eliminar nas cotas raciais, se não passar no procedimento, se o final é eliminação e a pessoa for parda, eu aconselho não a fazer pelas cotas raciais. Porque gera dúvida, vai te dar dor de cabeça, você vai precisar e presencialmente pode que corre o risco de ser indeferido. Porque o pardo, na minha concepção, é 50%. 50% pode ser definido, 50% indeferido. Eu acho que não vale a pena. É isso. Qualquer outra novidade eu comento. Resultado desse concurso, vai demorar para chuchu. Você tem aí sete dias de recurso, vão avaliar esses recursos. eu acredito que uma data, por exemplo, o recurso vai ter sete dias. Vamos analisar os recursos, se tiver muitos recursos. Talvez dia dez de outubro pode ser alguma coisa. Vamos ver. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.